A nós aí, pô, lembra de nós, se envolve com os caras aí, ó, DJ Artuzinho, A.L. Martins, C.L. Aróis, os caras te fazem conhecer o mundo, pô, o mundo da putaria, é, o mundo que nós vive, pô. Tá explanando pra todas as amigas que o Braz emocionou, que não tem explicação. Coitada da pobre iludida, o set nós jogou, se ela levou pro coração, eu vi. Esse é tudo, joguei, limpo com ela, eu paguei de puto, falei na cara dela que esse é meu mundo, e tudo que eu mais quero é ter ela, e poder transar com todo mundo. Senta com a boneca e cala a boca, essa menina é do cara, só não mente com o nome dos crimes, vê se tira o meu nome da boca, que eu já tô pra outra, e se me estressar eu como a tua amiga. Senta com a boneca e cala a boca, essa menina é do cara, só não mente com o nome dos crimes, vê se tira o meu nome da boca, que eu já tô pra outra, e se me estressar eu como a tua amiga. Tá explanando pra todas as amigas, que o Braz emocionou, que não tem explicação. Coitada da pobre iludida, o set nós jogou, se ela levou pro coração, eu vi. Eu paguei de puto, falei na cara dela que esse é meu mundo, e tudo que eu mais quero é ter ela, e poder transar com todo mundo. Senta com a boneca e cala a boca, essa menina é do cara, só não mente com o nome dos crimes, vê se tira o meu nome da boca, que eu já tô pra outra, e se me estressar eu como a tua amiga. Senta com a boneca e cala a boca, essa menina é do cara, só não mente com o nome dos crimes, vê se tira o meu nome da boca, que eu já tô pra outra, e se me estressar eu como a tua amiga. Senta com a boneca e cala a boca, essa menina é do cara, só não mente com o nome dos crimes, vê se tira o meu nome da boca, que eu já tô pra outra, e se me estressar eu Se me estressar eu como a tua amiga Se me estressar eu como a tua amiga